Ei queridos, Luiz Marcelo aqui, mais um trechinho das previsões 2021 sobre Afrodite, que é a deusa de Vênus e traz toda a força arquetípica a respeito das forças de Vênus. E desse ano que vai até março, você tem a possibilidade de estar revendo todas essas energias e fazendo o que você não fez durante o ano. Vênus começa a ficar retrógrado agora e você tem só mais um período para que você possa cumprir o que tem que ser cumprido. Mas mais importante, você vai poder juntar essas energias de Vênus com Mercúrio. Se você não fez as previsões 2022, que foi alguns dias atrás, que está aqui na descrição, se inscreva e faça. É um evento de sete horas. Não besta, esteja junto. Escuta aí sobre Afrodite e se inscreva nas previsões 2022 para que você esteja alinhado com as suas energias em 2022 e depois não venha chorar. Até mais! O que diz o conto de Afrodite? Que ela foi concebida quando o urano é castrado, os testículos caem no mar com o esperma numa concha do mar, é gerada Afrodite. E ela é a deusa da beleza, do amor, mas também é a cortesã. Ela está conectada a essa energia de ser uma cortesã. Aqui, Bilos. Então, Vênus, o Afrodite é a deusa do amor e dos prazeres. Colabora com a germinação das plantas e geração dos animais. Concede o dom da piedade e anima a adolescência. Os divertimentos, os adornos, os amores, os casamentos e tudo o que deleita. O lado negativo traz a esterilidade, ciúmes, adultério. Tudo o que se refere à volúpia e à degradação dos sentidos. Então, essa energia presente na questão das relações, que nós vamos nos relacionar com essa energia de Afrodite, em tudo, vai estar presente. E pode estar para um lado ou para o outro. Obviamente que as relações que são íntimas, elas vão estar mais exacerbadas. E precisa ser visto isso. O que diz mais aqui? Vênus lida basicamente com a afeição, a beleza, conforto, a arte, com o lado social e com a troca da energia pessoal. A arte vai estar muito presente esse ano também, tá? Inovações tecnológicas junto com artística, holográficas, vão estar muito presentes. Representa também o impulso social e amoroso. A expressão das afeições e o anseio de prazer. Simboliza a necessidade de aproximação. De aproximação e das sensações de conforto e de harmonia. Então, esse lado taurino, do conforto, de querer coisas... Essa necessidade da taurina e do taurino de ter coisas confortáveis, coisas belas, tá ligado à estética, vem dessa energia de Vênus, tá? Ascendente em todo, também vale. Tem que aprender. É isso, então, que eu estou falando. O ascendente é aquele que aprende, veio para aprender essa... Então, aprender a ter conforto, aprender a ter estética nas coisas, etc. Como o planeta social, Vênus propicia a boa vontade e sintonia emocional para bem nos relacionados, para o bem nos relacionamentos. Se a energia representada por Vênus, pode manifestar de três formas. No plano, no equilíbrio, ela vai se manifestar de forma de amor generoso, de uma afetividade, beleza e prazer. Então, assim, na medida, né? Essas forças na medida. Quando a gente fala do amor, esse amor HP, não é o amor de erótipo, não é esse amor volúpio, é o amor transcendente. E ele vai estar cobrando isso pra gente e está conectado diretamente com o propósito que a gente falou. Em excesso, traduz-se em combiça, né? Expressão afetiva contida. Sabe essas pessoas que têm uma sensualidade premente e sabem disso e utiliza essa energia de uma forma manipuladora, né? Seduzindo, etc. E vive nessa energia, primeiro esse arcano 15, e está em excesso, está descompensada, está desajustada essa energia. Em falta, ela traz desamor, carência afetiva, desmotivação social, apatia nos relacionamentos. Ou seja, a imobilidade fica na inércia. Ele rege os quadris, os rins e as pernas. Então, muito cuidado com esses pontos, esse ano. Rins, quadris e pernas. Principalmente os taurinos e librianos de sol de casa 6. Tem que ter cuidado redobrado. Ok? Por outro lado, é um ano de você potencializar, né? Suas pernas, seus rins e seus quadris, tá? Ok. Ei, se você está curtindo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais conteúdo e compartilha, acima de tudo, para que você possa ajudar todo esse movimento. E lembre, felicidade é uma decisão, não as condições que estão à sua volta. Um abraço, fraterno.